O amor entre almas. O amor é o último grau de evolução. É onde Deus está. É o que Deus é. A força do amor é incompreendida pela humanidade, assim como as outras leis cósmicas. Nada e nem ninguém pode resistir à força do amor. Muitas pessoas padecem pela ignorância de não reconhecer ou não respeitar a força do amor. Não existe beleza física, riqueza, família, leis que possam separar o amor entre duas almas. O amor é devastador. Quando vem, nada sobra. Não há força maior que o amor. Ir contra o amor é tolice. É o caminho certo para o sofrimento. O amor deve ser aceito no tempo e na forma que vier. Não lute contra o amor quando ele chegar, porque ainda que você não o aceite aqui, as almas se encontram em planos superiores através de sonhos e realizam seu plano divino de almas. Quem vive uma relação fundada na matéria e na fisicalidade, jamais conhecerá o verdadeiro amor entre almas, algo que sobrevive após a morte. O universo não se limita às suas limitações. Existe uma grande consciência universal em expansão, no amor e na espiritualidade. E somente as almas despertas e despidas de todo preconceito e crenças limitantes podem subir os degraus dessa escada evolutiva multidimensional do amor entre almas. Ame e faça tudo que lhe dê prazer. Ame e faça tudo que lhe dê prazer.